Na Record TV, o futebol 2022 vai muito além das quatro linhas. É gol, é clássico e também informação de qualidade. Levada até você por uma equipe que entende do assunto. Os principais lances, os resultados da rodada, analisados de forma clara, objetiva. E com muito bom humor, entrevistas exclusivas e as últimas notícias do seu time com agilidade e precisão de quem vive os bastidores dos clubes. Próximo sábado, 10h30 da manhã, é hora de colocar o Cariocão e o Paulistão em jogo. Estreia Esporte Record.